Não há física que explique a atração que eu sinto Não há química que sintetize esse olhar Não há música que ensine os seus acordes Não há púlsula que sirva pra apontar o norte Porque o norte é onde você está Se a música é poesia, se a arte Se a filosofia é romance, se você é mártir Você vem com o time meio, passando valsa em minha mente O dia inteiro, de salva a agulha E você, você é cada vez mais linda Cada vez mais à vontade Cada vez mais feliz, mais elegante Cada vez mais linda Cada vez mais à vontade Cada vez mais engraçada e interessante Eu gosto de você cada vez mais Eu gosto de você cada vez mais Adoro seus adjetivos Seu cabelo Seu penteado de princesa Olhar brilhante como um raio Sorriso doce, jeito frágil E você, você é cada vez mais linda Cada vez mais à vontade Cada vez mais feliz, mais elegante Cada vez mais linda Cada vez mais à vontade Cada vez mais engraçada e interessante E a cada novidade que eu descubro Eu me interesso mais por você E o tempo para nós é sempre curto Nunca é suficiente pra dizer que você Tá cada vez mais linda Cada vez mais à vontade Cada vez mais feliz, mais elegante Cada vez mais feliz, mais elegante Você é cada vez mais linda Cada vez mais à vontade Cada vez mais engraçada e interessante Eu gosto de você cada vez mais Eu gosto de você cada vez mais Eu gosto de você cada vez mais Cada vez mais Eu gosto de você cada vez mais Eu gosto de você cada vez mais Amém. Amém. Amém.